Deputado do Banco da PLP, Cornelio Gama Eliceite, atua na lamentação, relaciona o caso do assalto Carreta Nebetula, esposa, primeiro-ministro, Isabel Freira e Abidão Mota Clarão, quarta da DER. Deputado Nehatetem, lá concorda o atitude de Sovén Hirakne, também líder, se a reação patrimônio do Estado, também tem que respeitar o membro do Parlamento Nehmos, recebe o vice-ministro interior, a total atenção para a situação. Depois de de dezembro de 2020, o grupo de jovens Ida assaltou a primeira dama, a primeira-ministra do Nia. Ele considera isso. Ele começou a fazer uma armadilha para os veteranos de 24 anos. Então, a gente começou a fazer uma armadilha para os veteranos de 24 anos. Ele começou a fazer uma armadilha para os veteranos de 24 anos. Deus foi o meu coronavírus Sovénes, a primeira-ministro... A questão não é o primeiro-ministro da Ormata Ngruak Hateten, só vem ser a lano, também não é ser a Baco Careta, mas é o caso que ia na Polícia em Lima. E os jovens eram os jovens que já estavam no Brasil, mas não são os bairros da Aminia. E eu acho que fora que também saia jornal, que infelizmente não acontece, mas não é o normal, eles têm que reconhecer que as contribuições jovens eram os jovens, pelo fato de ele ter um número de jovens em volta e nem o número de crimes em cima significa que ele poderia ter uma contribuição em uma casa. E ele tem que elogiar, né? Mesmo que ele tenha reprova, se ele não tem razões obvias, ele lê um plano. Então, normalmente, quando tê lá, ele está aborando e não dá, ele está lá. mas também a segurança de uma bomba, a calma era. O meu condutor, o meu condutor, aflito, e então a alarma, quase a insegurança, a alarma, a polícia era, e por causa de uma saída, vai tirar outro mundo. Mas eu acho que desculpa a barra, que espera que está a casa, mas ela não perturba, não é verdade. Caso o assalto da careta esposa do primeiro-ministro, Isabel Ferreira, aconteça em 4ª, Lourão Rua Fulang, e a área metia, mais ou menos no Tocunendadeira, ou no Timor-Leste, bem-vindo que participa a missa e a Bidão Mota-Clarã. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. . . . .